Querido amigo, espero que esta carta eu encontre e disse a lei de saúde. Eu ainda estou a recuperar da morte do meu amado Wolfgang, que Deus esteja ao seu lado. Visto que tantas vezes o acompanhou e patrocinou ao longo da sua vida, conhece a obra do meu marido. É por isso que tenho a audácia de enviar esta missiva a fim de solicitar a sua colaboração. Como deve saber, o meu marido deixou para trás uma versão inacabada do seu rei Kian. E creio que não foi apenas para finalizar a obra, como também para honrar a glória de nosso Senhor. Eu sei que são os discípulos de Moza, mas tenho vergonha de admitir que a minha situação financeira é bastante precária. É apenas graças ao apoio de meus senos, como Vossa Senhoria, que nos ajudaram tão generosamente ao longo de muitos anos de alegria e sofrimento, que terei qualquer esperança de concluir a última grande composição de Wolfgang, Amadeus João. Além disso, gostaria de deixar um documento que narra a vida do meu falecido marido. Talvez esteja disposto a se encontrar comigo no Café Rizote, em Viena, e contar-nos uma perspectiva de suas experiências públicas, para que possam ser preservadas para a posteridade. Eu estou a organizar reuniões com todos os mais importantes mecenas do meu marido. E seria indesculpável, da minha parte, continuar sem os comentários de alguém da sua inestimável categoria. Essa é a razão do meu contato. Espero que perdoe o meu atrevimento em fazê-lo. Espero que a minha intenção com esta carta não seja mal interpretada. Hoje o meu único desejo é que o trabalho do meu amado marido, e a contribuição que Vossas Excelências me deram, seja devidamente concluída e revelada. Aguardo viciosamente a sua resposta. Sinceramente, Constanze Moff. E aí, rapaziada que assiste o Afternet, estamos de volta. Eu sou o Fabrício, e hoje mais um review para vocês aqui no canal. Vamos falar de Lacrimossa, esse jogo que está chegando para devir no Brasil, que tem um tema muito maneiro. Dos designers Gerard Asceni e Ferran Renalias. É um jogo de um a quatro jogadores, tem um modo solo, e cada partida vai levar uns 120 minutos. Na verdade, é de 30 a 35 minutos por jogador. E as mecânicas são construção de baralho, bolsas e peças, bônus de fim de jogo, pontos de movimento e seleção de ações abertas. Qual é a pegada do jogo? Cada jogador recebe uma carta da esposa do Mozart pedindo para ajudar a escrever a parte final do Requiem, se eu não me engano, que é a obra dele, que é o Lacrimossa, essa parte final que ele não conseguiu escrever porque ele morreu com 34 anos de idade. Acho que o Mozart gostava de um Beauty Night, comia as paradinhas porque morreu com 34 anos, porque o cara escudou. Mas enfim, você recebe essa carta e o seu objetivo é ajudar a escrever essa parte final do jogo. Então as mecânicas estão ali, você tem que interagir com a sociedade, viajar pela Alemanha para poder colaborar com os compositores para essa parte final da ópera. Mas antes de eu explicar as regras e mostrar os componentes, eu quero te falar o seguinte, nós temos um plano de apoio lá no PicPay, você pode procurar para a gente lá, AftermathBG, escolha qualquer um dos três planos que já ajuda a gente absurdamente. Assim que eu receber a notificação, eu te coloco no grupo do WhatsApp do apoiador e você já vai estar participando a quatro sorteios todo mês aqui. Dois cupons da Távola, um cupom da Gurira 3D e uma bolsa da Tunus para você. Então vai lá no PicPay, procura por AftermathBG e fortalece a nossa criação de conteúdo. E eu quero agradecer também aos nossos patrocinadores regulares, a Távola Games, essa loja online irada, onde você vai comprar seu jogo com tranquilidade e segurança e a Márcia vai despachar para todo o Brasil. A Tunus, que agora tem três modelos de bolsas para caber a sua coleção com tranquilidade. Para onde você for, você vai transportar com segurança. Lembrando que uma dessas bolsas eu sorteio todo mês para quem é apoiador do canal. E a Gurira 3D, essa empresa que está sempre na vanguarda, procurando componentes irados para imprimir, deixar o seu jogo bonitão, bacanudo, aqui em cima da mesa, que agora tem adesivo para pegar aquele ripple feio que tu não gosta, tacar um adesivo ali e ficar bonitão em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem um link para todos eles, vai lá na moral para quem dá moral para o canal. Se você é novo por aqui, já se inscreva, dá aquele joinha da confiança, partiu bloco 2. Caso o jogador recebe um tabuleiro desse, você vai ter nove cartas com as ações e já vai ter uma ópera sua aqui, que você vai poder usar a ação para cantar ela ou para vender mais para frente. Você vai pegar as nove cartas, vai embaralhar e vai sacar as quatro primeiras cartas. Vou pegar essas quatro separadinhas aqui para mim. Isso aqui fica de fora. Você vai ter a sua mão com essas quatro cartas. Eu vou virar aqui as cartas todas, só para a gente já poder mostrar as ações, tá? E lembrando que aqui em cima o jogo vai dizendo para você quantas cartas você compra para cada fase que você for passando. Qual é a dinâmica? Eu vou escolher uma das cartas e vou colocar na parte de cima do meu tabuleiro e a outra carta na parte de baixo. Então, por exemplo, eu vou pegar essa carta aqui, vou colocar aqui em cima para fazer essa ação. Eu vou pegar essa carta aqui que é igual e vou colocar embaixo. E aqui é o que eu recebo na fase de manutenção, só quando acabar essa rodada. Então, essa ação é correspondente a essa parte aqui do tabuleiro, onde a gente vai montar os movimentos da ópera que faltam, colocar aqui todas as suas informações. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é escolher qual é a parte da ópera que eu quero colocar um movimento ou um instrumento e pagar o custo para ajudar os compositores. Essa configuração é o compositor que eles pedem para você usar no inicial, beleza? Mas tem outras configurações que vai dar uma rejogabilidade bem bacana aqui. Então, eu vou escolher botar aqui a cornetinha aqui, o trompete, o trompete de vara, sei lá qual é essa parada aqui. Aqui, eu tenho duas opções do trompete para poder usar. Essa primeira, eu posso botar dois movimentos, duas notas na ópera, ou botar um movimento só, uma nota só. O que significa? Quando eu boto isso, eu vou liberar esse encame de dinheiro na próxima rodada. Aqui, eu posso colocar dois marcadores. Qual é a vantagem de colocar dois marcadores? Nesses movimentos aqui, vai rolar um controle de área no final de quem colaborou mais, ganhar mais pontos de vitória. E se eu boto dois marcadores, um da minha cor e um de uma cor neutra, eu vou escolher qual é o tipo de nota que eu uso para favorecer aqui um dos compositores. Então, se eu faço isso aqui, coloco essas duas notas aqui, eu estou dizendo que esse computador, o Stadrager, está vencendo e eu estou ganhando o controle de área aqui porque eu tenho o marcador meu. Então, no final do jogo, eu ganharia a pontuação daqui. Nessa primeira parte da ópera, parece meio bobo, mas nas outras, o couro vai comer e a pontuação é maior aqui. Quando eu faço isso, eu preciso pagar o custo aqui de baixo. Como eu estou dando uma moral para esse compositor, eu tenho que pagar esse custo aqui, que é o nanquim. Eu venho aqui, ando um nanquim para o lado e pego esse marcador e coloco em cima de onde eu tirei. Na próxima rodada, eu vou ganhar dois aqui de movimentação, que é esse simbolozinho, porque eu estou com aquela placa ali. Essa ação de baixo, ela só é feita na fase de manutenção, como eu falei. Nada acontece agora. Você passa para o próximo jogador, todo mundo vai jogar até voltar para você. Como você gastou duas cartas, você compra duas cartas para você. Você pega duas cartas lá do seu bolo escondido e coloca aqui na sua mão. Vamos fazer essa ação aqui. Eu vou colocá-la aqui em cima. Beleza? Entrou aqui. E vou pegar essa mesma aqui e vou colocar aí embaixo. Gente, isso aqui é só uma coincidência, tá? Não é para vocês ficarem usando carta igual a um. Porque se nessa rodada eu quisesse viajar duas vezes, eu poderia guardar essa carta para usá-la depois, tá? Então eu boto ela aqui embaixo. Isso aqui vira um íncone na próxima rodada. Qual é a ação de viajar? É eu pegar o Mozart e ele viajar pela Europa, pela Alemanha, Paris e tal, não sei o que. Essa ação permite eu viajar para qualquer lugar. Porém, eu preciso pagar o custo de pedágio entre os lugares que eu vou. Então ele está aqui, em Salzburgo. Ele quer vir aqui para Mayland. Ele vai andar daqui para vir até aqui. Ele paga um, dois de pedágio. Eu pego o meu dinheiro e pago para o banco. Quando ele chega aqui no destino, ele precisa pagar duas rodinhas. Eu tenho aqui duas rodinhas. Eu pago aqui. Vem para cá. Cada plaquetinha dessa vai dar uma ação. Aqui eu ganharia três pontos de vitória para cada tipo de ópera de oração, que é como se fosse a missa de domingo que eu fizesse. E tem vários aqui. Eu posso pegar dois recursos, ganho três rodinhas, ganho cinco recursos quaisquer, posso cantar uma ópera. Tudo que tem aqui são ações das cartas de uma maneira melhor executada. Essas aqui já são mais que pontuação para o final de jogo. Você vai ganhar pontos de vitória se você cumprir os objetivos. Por exemplo, se eu tiver uma carta da segunda, da terceira e da quarta era, eu ganho cinco pontos de vitória no final do jogo. Então eu vou pegar essa plaquetinha. Essa plaquetinha sai do jogo, vem para cá, porque ela pode voltar no futuro, porque você vai preencher isso aqui várias vezes e fica sem nada aqui nessa rodada. Então aqui, ao invés de ficar colocando ali as cartas, que vocês entenderam o fluxo, eu vou explicar as ações aqui para vocês poderem ver como é que funciona melhor. Essa carta aqui tem uma ação para você poder escrever uma ópera. O que significa isso? Eu vou colocar essa ação ali em cima e eu posso comprar uma das óperas que tem aqui. Aqui é a parte de deck building do jogo. Eu tenho as cartas normais que eu compro e as cartas de ópera. Por exemplo, eu posso comprar uma carta dessa. O custo está aqui em cima. É uma cabecinha e um dinheiro. Eu pago isso, pego essa ópera, ela vem para cá e fica do lado da minha outra ópera que eu tenho aqui. Eu ainda ganho três pontos de vitória por ter comprado ela. Essa outra ação é a ação de comprar memória. Isso aqui é interessante, porque quando eu coloco ela aqui, ela vem para cá, ela entra ali bonitinho. Eu vou comprar uma dessas cartas que melhora minhas ações. Por exemplo, se eu comprar essa carta aqui, eu ganho uma cabeça e dois dinheiros na hora. Eu já venho aqui, ando aqui para cá e pego dois dinheiros. E essa carta entra no lugar dessa. O deck building aqui é substituindo as cartas. Eu não somo essas cartas. E eu passo a ter essa carta dentro do meu deck para usar nas próximas rodadas. E a última ação é a gente cantar ou vender uma ópera. As cartas de ópera, que são essas cartas aqui, elas te dizem se você cantar, o que você paga e o que você ganha. E se você vender, o que você tem que pagar para vender e o que você ganha delas. Nessa ópera, se eu cantar, eu não gasto nada, mas ganho dois dinheiros. Se eu for vender, eu tenho que vender uma cabecinha aqui. Beleza? Eu não ganho nada de renda, que aqui é uma renda passiva que você vai receber toda rodada. Mas ganho dois pontos de vitória. Nessa aqui, é o mesmo esquema. Se eu cantar, eu ganho dois de dinheiro. Se eu vender, eu ganho um de renda passiva. Que é pegar isso aqui e aumentar. Então, sempre que eu tiver esse símbolozinho da bolsa aqui, é para aumentar a renda passiva. Vai ter símbolo de bolsa para você pagar como custo, está vendo aqui? E essas ações aqui, lembrando que são as ações extras que você vai colocar no seu tablo para melhorar essas ações. Essa aqui, você ganha mais uma viagem quando fizer a ação de viagem. Você pode cantar mais uma ópera quando fizer a ação de cantar ópera. E por aí vai. Essa outra, se você cantar esse tipo de ópera, você ganha um ponto de vitória para cada vez que você cantar e segue o jogo. Está aqui, você fez todas as ações. Todas as quatro ações. A primeira coisa que acontece é, tudo isso aqui zera. Você não acumula os cubos de uma rodada para outra. Vai zerar. Você só vai receber aqui de acordo com o íncame. Então, aqui ó, eu estou recebendo um manquim, uma roda, beleza? E duas cabecinhas aqui ó. Bota aqui, para cá. É isso que eu recebo. Aqui, eu recebo duas fichas de viagem. Olha que prata maneira. A ficha também é um recurso. Mesma coisa. Só que aqui, nunca vai zerar no final da rodada. Aqui vai zerar sempre. Então, procure ter fichas para poder ficar com elas bonitinhas aqui para você. Também tem umas ações livres, que você pode pagar três dinheiros por qualquer recurso. Ou jogar um recurso fora para ganhar um dinheiro. Faço a minha renda passiva, que é pegar três dinheiros e escolho um cubo para avançar. Então, vou chegar aqui ó. Vou escolher para avançar no manquim. Tiro as cartas todas. Fiquei com uma carta na mão sobrando. Reembaralho, pego quatro cartas. E o setup? Aqui tem uma coisa bem bacana. As cidades onde você não viajou, você vai flipar ao lado para ver o lado dourado. E essas cidades ficarem mais atrativas. Por exemplo, essa cidade aqui, ela só dava três fichas. Agora que eu virei, ela me dá um dinheiro e um ponto de vitória. Você pega todas as cartas aqui de cima, joga fora. Essas vêm para cá. Aqui em cima, as cartas de primeira era vão embora. Você pega o marcador da segunda era e põe aqui. Ah, e tem algo que eu esqueci aqui ó. No final da rodada, todo mundo que viajou ganha um ponto de vitória também. Aí é só você olhar, ver quem tem o ícone de viagem e dar um ponto de vitória aqui no track. Então isso aqui vai sair, vai entrar o novo. Agora é um ponto de vitória para todo mundo que escreveu uma ópera, né? Que é fazer essa ação. Aqui, cadê a ação de escrever ópera? Tá aqui, fazer essa ação de escrever ópera. Todo mundo que fizer isso, ganha um ponto de vitória. Começa a entrar cartas da era 2 aqui, que são cartas mais poderosas. Você vai repetir isso até chegar na quinta era, que é o final do deck. E aí, meu amigo, quem tiver mais ponto, vence a partida. Lembrando que toda rodada termina quando todo mundo banha 4 ações. Qual é a minha dica para quem vai jogar Lacrimonça pela primeira vez, né? São dois tipos de recursos principais ali no jogo, que você marca por cubinho ou por disquinho. O cubinho vai resetar toda vez que terminar um turno. As rodinhas, né? As pastilhas ficam com você de uma rodada para outra. Então é bom você saber equilibrar isso. Por quê? Vai chegar uma hora do jogo que você vai usar mais determinado tipo de recurso do que o outro. Um nanquim você usa muito no início para você escrever. E as caras você usa mais no final. Não só no final, mas durante o jogo para você cantar as óperas. Ou para você conseguir as óperas e vender essas óperas para transformar ela em ponto de vitória. Então você precisa fazer esse balanceamento. Toda rodada você vai ter a parte de íncomo ali embaixo, né? Você põe uma carta em cima, põe a carta embaixo. A carta que fica embaixo é o que você vai receber no próximo turno. Então tenta fazer um equilíbrio disso. Porque se você tiver muito de um recurso, você até ganha dinheiro, né? Se você estourar o limite de recursos ali, cada passada que você estourar vira um dinheiro. Só que o dinheiro não vai te ajudar na hora que você precisar. Porque você tem que pagar três dinheiros para transformar num recurso que você quer. Então você precisa saber gerenciar aquilo ali tranquilinho, sacou? Vai dividindo ali, pega dois de um, dois de um, dois do outro, sacou? Não tenta focar muito no recurso, porque se explodir vai virar dinheiro. E dinheiro é caro para virar recurso. Então a minha dica inicial é, vai com calma, vai tendo esse tato com o gerenciamento de recursos. E agora o que eu achei do jogo? Para começar, minha nota é 8.8 e por enquanto pode aumentar, tá? Eu gostei demais do Lacrimossa. Achei muito maneiro o tema. Ele me pegou pelo tema. Quando eu fui ver pela primeira vez assim, já me chamou a atenção. Eu falei, pô, eu quero fazer isso, eu quero participar desse jogo. Achei o tema dele legal. E o gameplay é sensacional. Primeiro que me dá gatinho, que logo no início você já tem um tabulôzinho e essa mecânica das cartas tem a parte de cima e a parte de baixo. Me lembra Lisboa, que é um dos meus jogos preferidos. Me lembro Lagranja, que é outro jogo meu favorito também, onde a carta tem várias funções no jogo, né? Mas esse esquema de você escolher uma carta para botar em cima e botar embaixo, me pegou. Já gosto absurdamente. Gosto de como flui no jogo, você joga ali, passa para o outro, passa para o outro, passa para o outro, chega em você, você completa a mão. Ele fala que é um deck building, né? Mas ele não é aquele deck building da essência, que você vai aumentando o seu deck, você vai comprando novas cartas e tal. Ele, você faz um change, né? Você troca as cartas. A carta que você usa para fazer upgrade, ela vai embora, você bota uma carta ali, nova. Você vai ter sempre nove cartas no seu deck. Então, não vai muito com esse pensamento, se você estiver por aí achando que, ah, eu sou fãzaco de deck building. Não vai ser esse deck building raiz de você botar ali. É de você fazer upgrade das cartas, deixar a carta melhor do que ela já é. Beleza? Isso, gostei também, porque tu fica com aquele monte de carta do lado e tal. Fiquei maluco com o lance das partituras, que você vai colocando ali os instrumentos, você rola ali uma influência de área, né? Um área influence, porque quem tiver com maior influência em determinada parte da ópera que você está escrevendo, você vai ganhar mais pontos no final. Então, você precisa tocar o instrumento, colocar o instrumento lá. Aquele instrumento libera uma ação que vai te dar um íncone no próximo turno. Isso é bem bacana, você vai liberando as coisas, né? Você vai escalonando o jogo, né? Conforme você vai evoluindo, você vai liberando e você vai otimizando as suas ações. Eu entrei fortemente no mundinho, o lance de você comprar as óperas, escrever as óperas, escolher entre cantar ou vendê-las, né? No início do jogo, você vai querer cantar elas, vai querer participar delas, tocar o órgão na ópera, tocar o violino, o que for, para você ganhar dinheiro e continuar seguindo no jogo. Mas mais para o final do jogo, você vai querer vender para transformar isso em ponto de vitória e você poder ganhar. Gostei muito do jogo, achei sensacional. Muita gente fala que o tema da Márbara... Meu irmão, eu entrei forte no mundinho, eu me senti ajudando a compor a ópera ali, a participar, a você viajar pela Alemanha para conseguir os recursos. Isso é uma coisa que é bacana, que eu ouvi o pessoal falando que lembra muito o Newton. Quem jogou o Newton tem isso, só que o Newton você não voltava, né? Você ia linearmente por um caminho, ia pegando recursos. Aqui no Acrimossa você vai realmente viajando, você pode ficar dando as voltas pela Alemanha. Toda rodada vai entrar novos styles, com novas bonificações, né? E também tem esse tamanho do jogo, né? O jogo vai evoluindo, você tem as eras que você vai passando ali, as fases, e as cartas vão ficando melhor de acordo com o que o jogo evolui. Então o jogo vai evoluindo e as cartas vão melhorando também. Isso também é muito gostoso. Na mesa nós jogamos em quatro, é um jogo que foi ali meia hora, 30, 35 minutos por pessoa. Isso pode ser um ponto negativo dele para algumas pessoas, para mim não é. Foi super prazeroso estar ali quatro horas sentados, três horas e pouquinho, foi? Duas horas e pouca que foi mais ou menos a jogatina que teve. Depois eu dou uma olhada aqui, boto no Instagram. E a gente curtiu, foi uma parada cansativa. A coisa fluiu, vai... O AP, ele vai poder rolar, porque se alguém pegar uma área que você queria, ou pegar durante a viagem, um tile que você queria, ou pegar uma carta lá em cima, talvez você tenha que repensar a sua jogada. Mas você tem quatro cartas ali, nas primeiras rodadas, e você consegue fazer isso fluir bem rápido. Não é um jogo cansativo, é um jogo que você precisa pensar, que você tem várias estratégias. Mas o que você faz vai desencadear várias outras coisas para os outros jogadores fazerem também. Sensacional. Estamos na guia no início de fevereiro. O ano está começando em fevereiro e a gente já tem dois jogos aí propensos a ser os melhores jogos do ano. Essa lacrimossa está entre eles. Bem, rapazes, a gente vai ficando por aqui. Se você não for no canal, já se inscreva, dá aquele joinha, compartilha para ajudar a divulgação. Beijão, um forte abraço, tamo junto. Até mais.